Sustos de moto, episódio 139 Beleza, pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X-Race É só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito Envie o seu vídeo Um bom vídeo pra você e um abraço É isso aí, atenção no transo O amigo com a moto maior ali não ia conseguir passar no corredor A moto é mais pesada Pra esse tipo de situação você tem que estar Com a calma, tá ligado? Com aquelas motos ali maiores E agora... Ai! Desculpa Que risco É inegável que o nosso amigo Ramon Manteve a calma nessa situação Só encostou Só encostou aí, né? Vamos lá É isso aí Você quer descer, né? Vai lá na mão, vai Quem é que estava errado ali? Eu ou o maluco? O maluco Que estava trazendo Saiu jogando Isso mesmo Vídeo gravado em dezembro de 2022 No centro de Chapadinha Chapadinha, no Maranhão? A data da câmera estava errada Ah, tá 2016 Chapa, chapa, chapadinha Chapadinha, né, galera? M.A. é Maranhão, né? E aí, paizão E aí, paizão do Jeep Esse carro branco bloqueou a visão do motorista Pegou só na roda aqui Pegou só na roda aqui Acho que não deu nada não E eu segurei os dois Quem disse que parou? Meu Deus Então tá Tá Então tá Fechado, velho Fechado, velho Boa, meu senhor Susto, velho É, ele tá vendo que comeu o mech Temer que eu tava devagarzinho Nossa senhora, agora que é um ovo Não viu, calma aí Caralho 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 Meteu o zoom Encostei pensando que alguém ia parar pra ver os estragos Porém, ninguém parou Caralho, que escroto Mas ele vai ver os estragos Desci pra ver se tinha um danificado a moto Mas nada aconteceu Então segui viagem Caralho, maluco Foi ninja, tá? Na calma De boa Na calma De boa Daqui a pouco vem nada Ai Caralho Contramão Essa desgraça Parabéns Contramão Deixa eu me deixar Deixar o meu lado Caralho 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 Meteu 170 no carro Na moto Pra quê? Ah, pra correr foda O cara curte a moto Não dá uma acelerada Tava precisado de um Um acelerador Ai Ah, você veio meu filho Foi mal, irmão Não, tá tranquilo Mano, conversa Legal Eu olhei o teu reforço Mas não te vi Justo Não, tá tranquilo Não, também só encostou O motoca tenta fugir do trânsito Costurando os veículos Então agora tranquilo Vai entrar um velhinho Beleza Vem parar que eu vou pra cá Legal, segue Ah, peraí A galinha acelerar quando a moto tá passando É loucura, pô É galinha ou é cachorro? É galinha ou é cachorro? Ih, caralho Tô com medo Calma Ai, ai, ai Poxa, parece o nininho O cãozinho não foi atingido Para Pô, o que é isso? Ô, moça É provisor, né? Loco Ainda é dirigindo com uma mão ainda Curtindo a vida, né? A senhora tá curtindo a vida Luzidado Caralho, foi embora, tá? Se pega um abraço Boa cara Boa cara Boa cara Boa cara Mano Aí não, né? Pô, aí não, né? Ele não entrou Tá de boa, tava tranquilo Essa risada é pica Tá de boa, tava tranquilo Tava tranquilo Pô, aí é foda Então o cara não me falou Nossa, ele é próprio Que moto é essa aí? Isso é moto, cara? Isso é o que? Essa pô, bicicleta elétrica? Pô, motoquinha do caralho Mobilete Aqui é avial viário Já começa com uma Navial viário, mano Velocidade máxima 80 Na meta é 120, 130 Eita, mano Aqui tá um negócio doido O negado tá fazendo Uma conversão toda errada Mas é foda Eita, meu filho A reação dele é Eita, meu filho É pica Tá me vendo não, chefe? Tá me vendo não, chefe? O outro instrucaminhão Diz que foi fechado Por um outro caminhão E pede desculpas O motocic acabou não vendo Não entendi foi nada Entendi foi nada Vai embora Ô meu parceiro Caralho É eu que tô errado Vai Mano na porra Olhei já falando O famoso vai, né Pra não arrumar confusão Que é a melhor coisa Se fazer Não arrumar confusão Ainda mais hoje Já falo aqui Repito A vida vale muito pouco Mano A vida vale muito pouco Você viu? Eu vi agora Não foi tão quase assim Foi quase legal A ponte está em obra E funciona atualmente Em mão dupla E de acordo com o motoca Vários acidentes ocorrem Por conta de atitudes Como esta Gravado na ponte De Igapó Em Natal No Rio Grande do Norte Dois minutos Que você ganha aqui E você perde a vida É, aí não tem mais tempo Depois, né Correu, correu Correu Ficou no sinal Olha Não roda não Não roda legal Ô meu parceiro Que isso, mano Esse é o famoso Atropelamento Inferno Pabo reto Pedestre Ia atropelar O carro Isso aqui É Botafogo Rio de Janeiro Tá Mais tarde Caraca Mal sabe O ciclista Que acabou Descapaz De um acidente Não vai saber Nunca Ainda não Acabou Tá A churinha Segue aqui Caralho Caralho Essa eu peguei A risadinha dele É muito Para 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 Que isso Que isso Velho Vou fazer uma curva No Ford Que parece Virando um caminhão Moleque Caralho Moleque A curva Que o cara Vem no Ford De cá Mano Mas